Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com a Isa, Isabela Fã, que é aluna do meu treinamento, Jornada Filhado Pro. A gente estava batendo um papinho aqui antes. Ela entrou faz três meses no meu curso e nesse meio tempo ela já faturou e vai bater 40 mil reais. Então, ela vem me marcando bastante no Instagram os resultados dela e eu resolvi chamar ela para compartilhar um pouquinho com a gente do que ela tem feito e como ela tem conseguido esses resultados, principalmente trabalhando na Gringo como afiliada. Então, Isa, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu acho que o pessoal vai se beneficiar bastante do nosso papo aqui hoje. E assim como eu começo os outros vídeos, eu gostaria que você primeiramente se apresentasse e contasse um pouquinho de como foi esse teu início no marketing digital, se você não tinha nenhuma experiência, se você já tinha alguma, como que você de fato começou nesse mercado de afiliação. Beleza, tá, vamos lá. Primeiro eu quero te agradecer, Maria, pela oportunidade. Eu estou muito, muito feliz, de verdade, de estar aqui. Eu sempre assistia, assim, as suas entrevistas no seu canal e pensava um dia vai ser eu, um dia eu vou falar. Então, estou muito feliz, muito grata. E para quem não me conhece, eu sou a Isa, eu tenho 26 anos, eu sou de Belo Horizonte, mas mudei aqui para Brasília, eu moro aqui até hoje, mudei para estudar relações internacionais. E assim, eu escolhi meu curso muito porque eu gostava de viajar. Então, assim, um péssimo motivo para você escolher estudar relações internacionais, mas foi assim que eu decidi. E muito porque eu já tinha feito um intercâmbio antes, já fiz um mochilão, tomei sozinha por aí. E aí, decidi por conta disso. Mas, assim, não gostava do meu curso, nunca gostei. E nunca atuei muito na área, sabe? Então, grande parte, assim, da minha graduação, e depois de formada também, eu trabalhei em startups. Então, foi a partir daí que eu comecei a me aproximar, né, do mundo do empreendedorismo. E fui percebendo que era esse caminho, assim, que eu queria seguir. E por dois motivos principais, assim. Então, primeiro, eu tenho um sonho muito grande de ser nômade digital. Então, morar um tempinho no país, e depois, sei lá, um mês, e depois ir para outro país, enfim. E eu percebi que com CLT, isso ficaria um pouco difícil, né? Assim, não é impossível, mas você fica restrito ali. Fica bem preso, né? Tem que bater ponto, tem que ir todo dia. Aquilo que a gente já sabe. Exatamente. E aí, em uma dessas startups, eu trabalhei também no regime CLT, né? E foi aí que eu tive certeza absoluta que não era isso que eu queria, assim. Então, aguentar, sei lá, chefe estressado, a questão de bater ponto. Parecia que a sensação que eu tinha é que eu estava trabalhando para enriquecer outra pessoa, sabe? E aí estava fazendo um trabalho que eu gostava mais ou menos, me desenvolvendo mais ou menos, para tirar um salário mais ou menos, assim, no fim do mês. Mas, em uma dessas startups, eu fui responsável por criar o programa de indicações dessa empresa. E aí, para quem não sabe, o marketing de indicação tem uma certa semelhança, né? Com o marketing de afiliados. Então, para quem não sabe, basicamente, o marketing de indicação, o seu cliente, o cliente da sua empresa, te indica para amigos, para familiares, em troca de recompensa. Que aí não necessariamente precisa ser dinheiro, né? Pode ser um brinde, um serviço grátis, enfim. Já no marketing de afiliados, pode ser seu cliente, mas pode ser um terceiro também. E, geralmente, a recompensa é financeira. Mas, trabalhei com essa questão do marketing de indicação e aí tive a ideia brilhante, assim, na minha cabeça era brilhante, de criar uma empresa disso. Então, ah, vou criar uma consultoria de programa de indicação. E aí, eu pedi demissão, isso no final do mês passado. Já tive a ideia, assim, da empresa. Aí me juntei com uma amiga, criei um site, uma proposta de valor, serviço, mas eu nunca tinha ganhado um real, um real com essa empresa. Mas a vontade, assim, de sair da CLT já era tão grande, que eu só pedi demissão na doida. E aí falei, vou pegar esse dinheiro de rescisão que eu ganhar e até, sei lá, em poucos meses vai estar dando certo. Você se deu um prazo, assim. Você falou, cara, não aguento mais. Se deu um prazo, falei, vou fazer alguma coisa dar certo nesse prazo. Mas aí não deu muito certo, não, né? Assim, com o tempo eu fui percebendo que não era exatamente aquilo. Então, não era uma consultoria que eu queria ter, não estava querendo prestar serviço para outras empresas. Enfim, não deu muito certo, né? E aí eu fui ficando sem dinheiro, né? Porque eu só tinha aquele dinheiro da rescisão. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer agora? Aí eu procurei um outro emprego, já não mais CLT, como PJ. Então, já tinha uma certa liberdade, né? Um pouquinho maior. Então, o horário era mais flexível e etc. Mas eu sabia que era temporário. Tipo assim, era só por um tempo até ou fazer a empresa ir para frente ou encontrar uma outra coisa. Então, continuei nessa busca. E foi nesse continuar nessa busca que eu te achei, assim. Então, já tinha pesquisado sobre marketing de afiliados, muito por conta dessa questão do marketing de indicação. E aí acredito que por isso um anúncio seu apareceu, assim, para mim. E aí foi paixão a primeira vez. Porque parecia que era o emprego, assim, dos meus sonhos, sabe? O trabalho dos meus sonhos. Porque me daria liberdade geográfica, que eu sempre sonhei, liberdade de tempo e liberdade financeira. Porque nessas viagens, assim, que eu tinha feito, então, quando eu fiz o mochilão, por exemplo, eu fui com muito pouco dinheiro. E aí eu passei muito aperto. Muito perrengue. Você foi no perrengue. Demais. E aí eu falei, eu quero ser nome de digital, eu quero viajar, mas eu não quero ir com pouco dinheiro, sabe? Porque eu passei perigo demais. E aí, quando eu vi que você ganhava em dólar, eu falei, gente, é isso. É isso, é isso. E aí te encontrei. Foi, eu lembro direitinho, foi um sábado, assim. Aí eu maratonei seus vídeos no YouTube, assisti de algumas outras pessoas também. E já no mesmo dia, eu fui criar minha conta do Google Ads. Assim, aí já fica a dica para todo mundo, né? É legal você estudar, aplicar, estudar, aplicar, mas não precisa atropelar as coisas também, não, tá? Eu atropelei tudo. Você que estava na ansiedade, você só foi fazendo do jeito que você achou que eu ia fazer. Exatamente. E aí acordei no dia seguinte com a minha conta do Google Ads suspenta. Então, já foi de primeira. E aí, assim, muita gente poderia pensar, né? Ah, deixa para lá. Enfim, não deu certo. Mas parece que me subiu uma vontade maior ainda de fazer o negócio dar certo, sabe? Porque eu pensei, bom, se está difícil, é porque tem alguma coisinha lá. E aí comecei a assistir coisas de como trocar a conta, como contestar e tudo mais. Aí contestei uma vez nada, contestei a segunda nada, contestei a terceira nada. E o seu curso na minha cabeça, assim, o JAP, eu querendo entrar, eu querendo entrar, e eu, gente, mas eu vou entrar com a conta suspensa? Será que vai ser meio loucura isso, né? E aí entrei na sua página de vendas, fui lá no WhatsApp, no botão do WhatsApp, aí perguntei, então, estou querendo entrar, mas estou com a minha conta suspensa, a Maria ensina alguma coisa sobre isso e etc. E aí me falaram que você, que tinha aula sobre como evitar suspensão, que tinha um módulo também só sobre contingência, que eu poderia criar outras contas para evitar que isso acontecesse. E aí eu falei, bom, é isso. E aí entrei com a minha conta suspensa mesmo. Você foi na cara e na coragem. Na cara e na coragem. E ainda eu parcelei de dez vezes, porque eu não tinha dinheiro, não. Não estava na riqueza, não. E aí entrei e já fui direto ali para o módulo de contingência. E aí consegui criar mais contas, criei umas três contas. Pensei, estou blindada, né? Pode vir, Google Ads, vai achar. Agora vai. Aí comecei a estudar e etc. E aí focada principalmente em Google Ads, porque depois eu consegui desbloquear a minha conta. E aí em agosto, início de agosto, dia 3 de agosto, eu lembro direitinho, saiu a minha primeira venda. A sua primeira venda foi com Google Ads na gringa, então, Isa. Foi, exatamente. Eu lembro que eu sei que a primeira venda é muito marcante. Normalmente quando a gente muda a estratégia, ela é muito marcante de novo. Não sei se você já tinha feito alguma venda ou foi a tua primeira venda como afilhada. Não, foi a primeira. Foi a primeira. A tua primeira venda como afilhada, então, foi na gringa. E você lembra, Isa, como é que foi essa sensação? Você lembra quanto você gastou, quanto você recebeu? Como é que você se sentiu com essa primeira venda? Olha, eu lembro que eu já tinha criado duas campanhas que não deram muito certo. Eu tinha gastado uns R$80,00, mais ou menos, com essas duas. Mas desse produto, eu subi a campanha quando bateu R$15,00, assim, que tinha usado, saiu a primeira venda. E aí foi, tipo, R$250,00. E aí mesmo, eu cheguei com a minha mãe na hora. Eu falei, mas você sabe o que aconteceu com você? Estava muito, muito feliz mesmo. E eu lembro que logo depois, no dia seguinte, assim, eu fui para Belo Horizonte visitar meus pais. E aí lá, eu lembro que já nesse primeiro mês, assim, em quatro, como foi? Em quatro dias eu fiz R$2.000,00. Viajando, eu estava... Em quatro dias você fez R$2.000,00. Então, você demorou um mês para fazer a tua primeira venda e aí desencadeou já nesse segundo mês, digamos assim, esses R$2.000,00. Exato. E aí, assim, eu pensei, né, gente, eu trabalhava o mês inteiro para tirar isso. Eu tirava dois e pouco, trabalhando o mês inteiro. E aí agora em quatro dias eu tirei esse valor. E o melhor, viajando, que era exatamente o que eu queria, assim, sabe? Enfim, aí fiquei muito, muito feliz. Aí eu acabei fechando o meu primeiro mês com R$5.000,00 de faturamento. Teu primeiro mês? Eu acho que eu... Foi, em agosto. Caramba! Eu investi mais ou menos uns R$800,00, e me voltou assim com o meu de faturamento, né? Isa, você... Desculpa te interromper, você então, nesse primeiro mês, como afiliada, já foi direto para gringa, você investiu R$800,00, e voltou mais ou menos R$5,00, né? Você lembra quantos produtos, mais ou menos, você tinha para conseguir esse... Por exemplo, quantos produtos você subiu e quantos você conseguiu acertar para conseguir esse faturamento? Porque o pessoal me pergunta muito, Maria, quantos produtos eu preciso subir para conseguir faturar X? E a resposta é, obviamente, não existe um número, não é uma mágica. Mas eu queria ouvir da tua experiência para o pessoal também saber. Não, legal. Eu lembro que eu faturei foi com dois produtos em agosto. Eram só dois produtos. Aí o primeiro que tinha essas comissões maiores, e teve um outro que as comissões já eram menores. Mas, assim, esse produto eles estavam vendendo igual água. E, tipo assim, é um produto que estava lá na Clickbank na cara de todo mundo. E aí... Sabe aqueles produtos que ficam lá escrito produto top 1 da Clickbank? Não tem o nome lá na cara, sabe? Ganha até não sei quantos dólares de comissão. E aí eu cliquei e aí vi que era um produto fundo de funil. Nome específico. Era físico, Isa? Ou digital? Não, digital. Inclusive, você revelou esse produto no seu curso. Demorou um pouquinho, assim, mas está lá, estampado. Quem quiser, agora eu não anuncio ele mais, não. Mas, enfim. Mas foi isso. Foram esses dois produtos e eu tinha subido umas seis campanhas, eu acho. Assim, algumas em julho, duas em julho que não deram muito certo e o restante em agosto. Mas foi com esses dois produtos principais que eu consegui. Legal. E você não pensou em desistir quando você subiu essas primeiras duas campanhas e não deu certo? Nossa, mas nunca. Tipo assim, desistir, Maria, nunca foi uma opção, de verdade. Eu acho que isso que faz diferença, né? Você entrar com sangue no olho. Você já sabia, você estava com sangue no olho desde sempre, né? Você já chegou chutando tudo, quebrando o pau da barraca, tipo, vou fazer isso, vou, estou certo. E aí, como é que foi esse processo? Você chegou em Belo Horizonte, contou com a tua família e como é que foi esse processo a partir disso, né? Interno teu e de escala mesmo para você conseguir só ir aumentando o teu faturamento ao longo dos três meses que você está aplicando. Não, legal. Eu tenho muita sorte, assim, que minha família me apoia muito, sabe? Meus pais me apoiam muito, então eles ficaram muito felizes, assim, quando viram isso acontecendo e tudo mais, mas nem tudo são flores, né? Então, olha só, depois que eu faturei esses cinco mil em agosto, eu já fui direto pedir demissão, de novo. E aí pedi a demissão e aí logo em seguida veio uma leva de suspensões. Aquelas três contas que eu falei que eu tinha criado foi suspensão atrás de suspensão, Maria. E aí eu pensei, no total foram umas cinco contas suspensas, assim, em setembro já, né? E aí a primeira semana de setembro eu entrei num desespero, eu falei, meu Deus, eu cometi o mesmo erro de novo, pedi demissão rápido demais. Mas, enfim, e aí o que aconteceu? Eu não estava conseguindo no Google Ads, que era só suspensão, e aí eu falei, vou entrar a fundo no vídeo review, né? E aí eu já tinha criado, tipo, acho que foram dois vídeos só em julho, mais uns três em agosto, mas eu nunca tinha me dedicado muito ao vídeo review. E setembro pra mim foi só sobre isso, porque eu também não tinha outra opção, né? E aí eu coloquei a meta pra mim mesma de criar um vídeo review por dia. Isso no canal do zero. Canal do zero, sem gastar, né, com o canal autoridade. Só pro pessoal saber, um parênteses aqui, Zé, antes de você continuar, existem formas diferentes de você fazer vídeo review. Então, por exemplo, quem está sem grana, você pode fazer no que a gente chama o canal do zero, ou seja, ir lá e criar um canal, senão precisa aparecer, não precisa falar inglês, nada, mas você cria o canal do zero, ou você usa uma estratégia que a gente chama de canal autoridade, que você paga por um terceiro, aí existe um investimento pra você postar no canal de outra pessoa. Então, no caso, a Isa tá falando que ela fez vídeo review em canal do zero. Isso. Pra não falar que eu nunca usei canal autoridade, eu cheguei a subir alguns vídeos em canal autoridade, mas eles não saíram vendo, assim, não deu certo. Então, a maioria foi em canal do zero. E aí, Maria, sério, eu postei quase 30 vídeos. Caraca. Foi, ó, o que virou o meu jogo foi o 22º, foi o 22º, fora os de canal autoridade. Tipo assim, foi muita garra, sério. E eu, sendo bem sincera, assim, não é a estratégia que eu mais amo. Tipo assim, eu sou muito mais Google Ads. Mas assim, hoje ganhou uns pontinhos comigo, né? Ah, da dinheiro a gente vai aprendendo a gostar. Exatamente. E aí, assim, quando eu tava lá pro 15º, eu pensei, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada, porque eu subia, não ranqueava nada, não adiantava. E aí, eu peguei e revi todo o seu módulo de novo de vídeo review e aí, identifiquei, assim, algumas coisas que eu tava errando, né? Então, primeiro, eu tava pegando produto muito concorrido, tipo assim, eu tinha, sei lá, seis inscritos no meu canal e aí eu queria competir com o produto que tinha vários vídeos e só em canal autoridade, 300 mil inscritos, 200 mil inscritos, então não adiantava. E eu não tava fazendo, tipo, vários vídeos do mesmo produto, sabe? Porque isso até ajuda, mas tava fazendo um de cada. E aí, a outra coisa, eu acho que era muito questão de mentalidade mesmo, sabe? Tipo assim, eu não tava acreditando muito na ideia de vídeo review, não sei porquê. Eu acho que muito porque eu tava postando e não via nada acontecendo e tudo mais. E aí, eu pensei, gente, eu preciso mudar essa cabeça, porque eu sei que você precisa acreditar na parada pro negócio dar certo, né? E aí, eu lembro que eu comecei a assistir as entrevistas suas com gente que teve muito resultado com vídeo review. E aí, eu faço isso até hoje, inclusive, todos os dias eu assisto uma entrevista pra dar aquele gás, assim. Mas aí, eu assisti as entrevistas da galera tendo resultado e etc, eu pensei, gente, é isso, funciona ou funciona, tá validado o método, né? E aí, foi só a questão de paciência mesmo até eu encontrar um produto que o jogo virou, assim. Que legal, Isa. Então, você, cara, Isa, que bom que você falou isso, sério, porque às vezes o pessoal vem aqui pra mim e fala, ai, Maria, postei cinco vídeos e não saiu venda, não é pra mim, não funciona. Aí, eu penso, cara, não é pra você. Se você posta cinco vídeos e você já quer desistir, talvez, realmente, esse mercado não seja pra você, porque em um mês e meio você levou um monte de, você levou a suspensão, você recuperou o conto, daí você levou a suspensão de novo, aí você mudou de estratégia, você postou trinta vídeos até o vigésimo segundo vender. Tipo, você quer muito que o negócio aconteça e o que eu sinto é que nada vai te impedir de fazer acontecer, porque um, você já viu que funciona, então você já passou dessa crença limitante de que muita gente acha que, ai, não funciona. Tem muita gente que entra e fala, ah, vou ver qual é. Cara, vou ver qual é, então você nem faz, porque vai, você vai tropeçar, vai ser difícil, você vai postar dez vídeos e nem vai ranquear, você vai ter conta suspensa. Se você entrar pra ver qual é, não vai dar certo. Então você tem que entrar pra fazer o negócio dar certo e é isso que eu já vi em você desde que a gente começou a nossa conversa, assim, então, cara, muito, muito, muito massa. E aí você, só pra, eu acho que até pra ajudar o pessoal, você começou a postar mais vídeos do mesmo produto até que o vigésimo segundo ranqueou e vendeu, foi isso? Então, na verdade não, assim, comecei a postar mais de um mesmo produto, mas assim, uns três de cada, mais ou menos. Só que esse que eu vendi foi o primeiro desse produto. Ah, foi o primeiro. Mas aí, a mesma coisa daquele produto lá de agosto que eu vendi bastante, ele tava escancarado, escancarado não, ele tava lá na Clickbank, pra todo mundo ver, mas ninguém tava olhando pra ele, sabe, ninguém tá ainda, tem uma, entrou concorrência, mas assim, ainda não tá, grande coisa. Mas, esse produto, olha só, vou falar um pouquinho dele, eu acho que ninguém vai achar não, mas enfim, se achar tá tudo bem também. Mas, tipo assim, ele, como que eu achei? Basicamente tem lá, você clica lá pra se afiliar o produto e aí aparecem vários, alguns casos, né, aparecem vários hoplinks, vários links. E aí eu cliquei nesse, em um desses links e era um outro produto que não tava no nome. E eu falei, uai gente, o que que é isso? E aí eu procurei e não tinha nada, não tinha ninguém anunciando. Eu falei, bom, vou subir um review dele. E aí subi, eu subi já otimista, assim, tá? Mas foi isso, subi, fui dormir, aí quando eu acordei tinha 100 visualizações. Aí eu, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu olhei lá no YouTube e eu nem tava em primeiro, tinha outras coisas, tinha outras coisas aleatórias, mas eu consegui ranquear ele no Google. E aí eu falei, ah, agora vai, né? Agora vai. Eu tenho até uma aula, né? Ranquear no Google, ouro. Cara, quando você ranqueia no Google, já era, é muito dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, tipo assim, voltando, isso que eu tava falando, né? Tá todo mundo olhando pro mesmo lugar. Tipo assim, eu não, ainda não tô trabalhando, não consegui esse faturamento com produto oculto, nem plataforma oculto. São estratégias que eu tô explorando agora em outubro, pra novembro eu quero também. Mas às vezes as plataformas mais comuns, assim, mesmo nelas, a galera olha pro mesmo lugar, Pro mesmo, né, Isa? Mesmo. Esses dias eu tava procurando produto oculto com uma estratégia que você ensina, né? De jogar lá no YouTube, realmente funciona? E aí você vê os mais recentes. Então os mesmos produtos, os mesmos sempre. Enfim, e aí às vezes na plataforma comum, assim, você consegue sair da caixa, sair da manada também, sabe? Que legal, Isa. Então hoje, então no primeiro mês você fez cinco, aí no segundo você, né, perdeu as suas contas do YouTube, mas aí você conseguiu ganhar quanto nesse segundo mês com o review? Foi mais ou menos um seis. Seis? Você fechou com seis? E sem, você gastou dinheiro pra fazer esses seis? Então, não. Do vídeo review, eu gatei, acho que foi 50 reais, pra aqueles de canal autoridade que eu tinha subido no início do mês. E eu gatei um pouco tentando subir campanha, mas assim, saíram poucas vendas, porque logo depois a minha conta era suspensa. E aí, no segundo mês foi, setembro então, foi uns seiscentos reais mais ou menos que eu investi, voltou seis mil. E aí agora em outubro, eu investi oitenta reais até agora, porque eu só comecei a investir no Google Ads quando a concorrência chegou, né, que foi agora há pouco. E me voltou vinte e oito mil e pouco. Caraca! Cara, surreal, surreal. Então agora você tá, né, o teu foco por causa das tuas contas do Google, esse resultado, digamos assim, muito expressivo foi com o review, mas você tem planos agora de fazer as duas estratégias, o que você tá mirando pra conseguir alavancar mais os teus resultados, Isa? Legal. Não, eu vou continuar com o vídeo review, até porque com o tempo você vai pegando um jeito também, sabe? Eu acho que eu não gostava muito no início, porque eu demorava demais, era um tempo no vídeo review. Agora não, eu ainda tô fazendo um por dia, assim, aí eu faço mais rápido, e aí eu quero vincular com o tráfego pago, agora que eu tenho mais dinheiro pra investir, então é isso, e vou pegar um pouco desse dinheiro também pra investir em conhecimento, né, então outros cursos. Claro. Quero muito trabalhar com lançamento pra afiliado, não sei porquê, mas me chamou muita atenção. Eu acho que por conta desse, desse vídeo que estourou, eu amei, assim, ganhar muito em um pequeno espaço de tempo. Sim. E aí eu falei, gente, o lançamento deve ser muito mais. É, mas é isso. Esses são meus focos. Que legal, Isa, sério, parabéns demais. quando eu vi você, né, você começou a me marcar no Instagram, eu falei, cara, preciso conversar com essa menina e entender o que que ela tá fazendo, eu já tinha entendido que era uma mistura de estratégias, principalmente na gringa, mas eu acho que você veio com, veio trazer aqui pra gente várias coisas que eu sempre falo pro pessoal, que é acreditar na parada, botar a mão na massa, não desistir na primeira suspensão, na segunda suspensão, na terceira, no décimo vídeo que você posta, e persistir. Mas eu queria ouvir de você, assim, Isa, se você pudesse dar um conselho, digamos assim, pra quem tá começando agora, ou pra quem tá com medo de começar, ou pra quem até mesmo já começou e não teve resultado, porque tem muita gente que não tem resultado, que começa e não tem resultado, né, ah, nossa, eu vou começar em dois, em três meses, eu vou faturar 40 mil reais, que nem a Isa, e não, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um processo, mas eu queria que você, Isa, da tua experiência recente, né, de três meses, desse esse conselho pra esse pessoal que ou não começou ainda, ou começou e tá um pouco desanimado. Não, legal. Acho que eu tenho três coisas, assim, pra falar. Primeiro, tenha um porquê muito claro, sabe, o que que você quer alcançar, assim, então, eu coloquei muito na minha cabeça, assim, esse sonho que eu tinha, e sempre, todas as dificuldades, eu voltava pra isso, assim, não, é isso que eu quero, e etc. E acho que mais do que um porquê, eu escutei alguém falando isso recentemente, não me lembro quem, mas tenha um para quem, sabe, que você tá fazendo isso, então às vezes você é mãe, quer ficar mais próximo do seu filho, trabalhar de casa e etc, então nesses momentos de dificuldade que vão acontecer, com certeza, lembra disso. E inclusive, Mari, olha só, eu quero muito ir para um festival na virada do ano, né, pois em setembro, que as coisas estavam difíceis, eu estava lá na luta do vídeo review, eu botava um vídeo do meu festival na minha cara, e ia trabalhar assistindo isso, porque me dava uma motivação, assim. Aí a segunda coisa, acho que é o que você falou, assim, entra para fazer o negócio dar certo, sabe, não entra para ver se vai dar certo, porque senão não vai dar, e aí você vai sair falando mal do mercado, e etc. Então, eu tinha muito claro, assim, na minha cabeça, que se demorasse seis meses, eu ia ficar seis meses, se demorasse um ano, se demorasse dois anos, mas porque eu sabia que dava certo, porque tem gente tendo resultado, sabe, enfim. E aí a terceira coisa, quando você começou a postar, assim, os meus resultados, muita gente veio falar comigo, e aí pedindo dicas, e etc, e às vezes eu acho que as pessoas acham que tem um, tipo assim, um segredo, que não está revelado ainda. É, o que o pessoal acha, uma vez uma pessoa fala, que você não conta o que você faz, e aí as pessoas ficam escondendo, gente, eu relato, né, dentro do meu curso, tudo o que eu fiz para ter resultado, os meus alunos replicam, alguns obviamente fazem, né, alguma coisa diferente, cada um tem o seu jeitinho de fazer, mas não tem mágica, né, Isas, concluir esse teu raciocínio, mas só que dá esse parênteses. É, não, exatamente, não tem uma fórmula mágica, acho que a fórmula mágica é a constância, tipo assim, é não desistir, se você, não tem como dar errado, a única forma de dar errado é se você desistir, sabe, você ficar no mercado pelo tempo necessário, uma hora o jogo vira. Com certeza, até porque, né, Isa, o conceito da afiliação, você já veio de um outro mercado, que tem conceito parecido, é muito simples, e ele funciona, tipo, cara, eu tenho um produto, e você tem um link, que você pode divulgar da forma que você quiser esse link, e você ganha uma comissão. Eu lembro que quando eu entrei, eu pensei, é tão, é tão, é tão óbvio que funciona, é só eu saber divulgar esse link do jeito certo, ponto, né, tipo, nossa, meu Deus, um negócio muito complexo, e que será que funciona? Pô, funciona, se a pessoa clicar no link e comprar, eu vou receber a comissão, ponto. Agora, o desafio é, como que eu vou ser cada vez melhor, estrategicamente, para que a pessoa acerta, clique no link e compra o produto, é isso. Então, bora desmistificar um pouco, galera, ai, não funciona, ai, não sei o que lá, pô, claro que funciona, tem tanta gente tendo resultado, com a Isa está três meses, e a Isa não é, né, eu, a Isa, outras pessoas que, né, que sempre tiveram resultado, aí, com marketing digital, a gente não é melhor, a gente não é, não tem o QI mais elevado, a gente só, eu acho que tem a mentalidade, aliada à execução, a Isa é mais uma pessoa, é mais uma aluna, exemplo de que, sem mentalidade, você não vai ter resultado, que a técnica, você aprende, né, você não sabia, você nunca tinha feito isso, você não, você começou do zero, a três meses, em três meses, já faturou, pô, quase 50, né, quase 40k, então, não é, não é o teu conhecimento, que te diferenciou, foi, na minha opinião, foi a tua determinação, junto, aliado, a tua constância, para fazer o negócio dar certo, Isa, muito massa, você tem um, a gente conversou um pouquinho no Instagram, eu acho que você ainda não tem um Instagram profissional, não sei se você já criou algum, ou se você... Então, criei. Eu, você queria compartilhar com a gente? Isso, podem me seguir lá no Isabela Fan, igual tá aqui, e aí vou começar a compartilhar, assim, minha trajetória, né, nesse mercado, já comecei um pouco, e na verdade, esse Instagram, eu falava, compartilhava exatamente sobre mentalidade, era um Instagram que eu falava muito sobre autoconhecimento, mentalidade, etc, e aí agora eu vi a oportunidade de vincular os dois, sabe, exatamente porque eu percebi que mentalidade é o que faz diferença nesse mercado, então, tô compartilhando um pouquinho da minha trajetória por lá, e aí quem quiser me seguir no YouTube também, mesma coisa, Isabela Fan, ainda não comecei a postar, mas pretendo começar a postar alguns vídeos aí pra ajudar todo mundo. É legal isso, né, Isa, porque o conhecimento transborda, assim, tipo, quando a gente começa a ter resultado, é óbvio, chega, tem gente que não quer aparecer, não tem problema, tem muita gente que fica só ali, tendo resultado, não quer aparecer, mas muitas pessoas, assim, como aconteceu comigo, e eu vejo outros alunos meus tendo resultado, e querendo compartilhar, pô, você transborda, você acaba ajudando, você acaba fazendo mentoria, você acaba ganhando dinheiro de outras formas também, então, é um ciclo vicioso de compartilhar conhecimento, ajudar outras pessoas e prosperar ainda mais. Então, Isa, queria te agradecer por ter de novo compartilhado um pouquinho da tua história, das tuas estratégias, tô muito orgulhosa de você, quando eu vejo alunos, assim, como você, que tem tudo pra voar, eu falo, cara, que bom que eu resolvi compartilhar o meu conhecimento, assim, então, obrigada. Galera que ficou até o final aqui também, deixa aquele like, segue a Isa, porque mais uma pessoa aqui, tá mostrando que esse mercado não é só possível, como ele é muito real. Então, nos vemos aí no próximo vídeo, Isa, mais uma vez, muito obrigada.